Trabalhar fazendo o bem, é realmente o caminho real da felicidade. Eu tenho conhecimento de que Chico Xavier é a maior antena mediúnica do planeta de todos os tempos. Tem muito ainda dessas grandes mensagens que ele trouxe para a gente compreender. Esse contato dele com os espíritos não era só na reunião, era lá tomando café. A gente até já sabia, quando ele olhava assim para cima, pronto. Ele literalmente vivia em dois mundos. É o resultado de um trabalho, de realmente incorporar aquilo como um propósito para servir ao semelhante. Eu fico me perguntando o que ele não fez de forma plena. Nas universidades da Austrália, da Nova Zelândia, ele já tem centro acadêmico com seu nome. Eu acredito que o Chico Xavier possa ser a reencarnação de Allan Kardec. Chico Xavier escrevendo é uma coisa. Chico Xavier vivendo em nós é muito diferente. O amor exalava espontaneamente dessa personalidade admirável Chico Xavier. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sem. Amar sem. Amar sem. Amar sem. Amar sem. Amar sem. Obrigado.